Fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento pro canal e véi, se tu clicou nesse vídeo, tá assistindo, é claro, tá mais louco do que eu. Vamos tentar fazer história no PES 2021, vamos tentar fazer um chute que vai atravessar a arquibancada e o estádio, vai lá na rua mano. E estamos aqui no patch da equipe The Best, tem o contato dos caras no final da descrição, esse patch possui mais de 700 estádios e de início vamos tentar em alguns estádios tradicionais, se não der, se for um estádio com uma altura muito gigante e a bola não atravessar, vamos procurar algum estádio pequeno dos 700 possíveis. Aí mano, a gente vai sim conseguir, ou pelo menos vamos tentar até o último instante, atravessar uma bola e jogar ela lá pra fora do estádio. Se você acha que é possível ou que não e tá curioso pra saber, detona, explode, arrebenta esse botão do like, se inscreve se é novo por aqui, seja muito bem-vindo, ativa o sininho, me siga no Instagram e também confira o Geração Gamer 2, meu canal secundário que também é de futebol, porém de PSP e Playstation 2. E antes de começarmos mano, já temos um monte de esquemas pra fazer, o principal deles é colocar o nível iniciante, e sim, vamos jogar um rumo ao estralato pra ter o comando apenas de um jogador, e sim, o jogador vai ser apelão demais, vamos com o Pereba 1 de overall... Não, tô zoando pô, que isso, a gente vai com o Roy Cachote que é nível extremo, todos os quesitos no máximo que o jogo permite, com incríveis 109 de overall. É o personagem apelão do canal, que vai tentar entrar ainda mais pra história, com um gol fora do estádio, um chute. Estádio aparentemente modesto hein cara, ele não é tão alto como vocês podem ver pela imagem, a arquibancada é bem baixinha e ainda atrás ali do setor, tem algumas imagens que dá pra chutar a bola e ela passar, ou pelo menos quase. Estamos aí com o VAR ativado, mas aqui no futebol russo ele ainda não tá liberado, e é por isso aquele bug do início. Mas vamos que vamos, esse patch tem VAR mano, VAR oficial e eu já fiz um vídeo sobre isso. Olha aí, esse canto que eu tô falando ó, onde tá a ambulância ali, e a gente pode tentar atravessar a bola e ela ir pro estádio, fora do estádio. Vamos ver qual é, e vamos lá pra cima então com o Roizão, aí vem bola, vem bola na moral, toca pro pai, toca pro pai, vamos isolar ali, vai no manual, bateu, nossa subiu, subiu. Ah mano, não foi ainda, não foi ainda, mas pegamos aquele muro chutando no manual, bora tentar de novo. Sai daí cara, até no iniciante os caras ainda ficam enchendo o saco. Bora de novo, ah véi, a cutscene saiu, vamos chutar, é, cruzar no manual, em direção a frente é claro, e vamos ver o que acontece, ah, ele bate de cavadinha véi. Tem que ser realmente então só no chutão mesmo. Tô passando irmão, tô passando, manda essa que é top, agora de frente pro Crimes, ah, no travessão véi, a bola foi muito próxima. Não deu tempo de atravessar ali, essa eu tinha certeza que ia passar. Olha, o Roy Cachote mal jogou, já foi eleito o melhor da Europa, mano, com uma única partida só tentando isolar a bola na arquibancada fora do estádio, né, pior ainda. Essa partida ainda vamos jogar de centroavante, mas depois, saca só, vou pedir pra gente ser goleiro. No gol ali tem mais um tempo quando dá balão pra lateral e de repente será melhor pra gente conseguir. Mas agora bora escolher um estádio brasileiro pra esse próximo jogo. Estamos olhando pela imagem vários e vários estádios, não só do Brasil, mas vamos focar, né, num estádio com a arquibancada bem baixinha pra ficar mais tranquilo. A Vila Belmiro, cara, a Vila Belmiro tem algumas brechas ali, animações que ao fundo tem um prédio. Bora, bora tentar, vamos lá. Vamos analisar bem, ó, tem imagens ali da Vila Belmiro, aparentemente é no escanteio, né, mano, naquela quina ali tem uma abertura bem melhor. E vocês estão vendo novamente o árbitro, o VAR ali bugado, porque a gente tá no campeonato russo. Ainda não foi feito, adaptado à versão beta do sistema de VAR aqui no PES 2021. Ali também, ó, onde tá a torcida, vocês veem que é bem mais baixo. Num cantinho ali, cara, dá espaço sim pra tentar essa bola e o Roy Cachote tá de goleiro já. Bom demais que a gente já começa pedindo essa posse de bola. Vamos ver se é melhor no primeiro tempo ou no segundo os espaços pra dar o balão. Vamos lá, vamos lá. Primeira tentativa. A câmera não vira pra cá, ó. Ela tá frontal. Mas aqui é muito fechada, é muito alto. Parecia ser baixo, mas não é, ó. E vamos tentar, é, tentar chutar pra trás ali, mas não vai virar a câmera. Não vai, cara. Vira, vira sim, mas acertamos a arquibancada. Aparentemente a Vila Belmiro tá bem mais alta que aquele primeiro estádio nosso. Saiam da frente, saiam da frente, saiam da frente. Vai, 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 vai. Ah, a bola não subiu, ele tava correndo. Temos que chutar parados ou só caminhando, né. Não acelerando, senão o chute sai bem doido. Vamos tentar agora no nosso sistema de defesa, onde tem mais tranquilidade ali, mais espaço. Bateu, subiu, subiu. Mas a câmera, a câmera não mostra, velho. Não mostrou pelo menos. Essa câmera vai ver, vai ver. Sobe, nossa. Vamos, 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 vamos. Conseguimos, moleque. Ah lá, ah lá, mano. Acabou o replay. Não vai mais pra frente, mas atravessamos a bola. Jogamos lá fora do estádio. Que doideira, mano. Que doideira. Vamos tentar em outro estádio também. No manual, no manual. Mira, 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 mira. Solta a bomba. Pegou no... Nossa, no muro, no muro. Saca só. Vamos chegar perto. Essa tinha endereço. Ela ia longe. Ia muito longe. Saca, saca, saca. Ah, não, velho. Ih, ali tem um muro. É, pegou no muro, né? O muro atrás. Estádio dos Aflitos também é uma boa tentativa. Ele é bem baixo aí, pelo menos na imagem aparenta ser. Vamos ver na prática jogando por lá. É, velho. É, molecada. Estádio dos Aflitos. A gente foi convocado pra seleção brasileira. Vamos lá, então. Roy Cachote. Tem um monte de Roy Cachotes que eu criei. Eles estão ali como titulares. Eu estou no gol pra controlar o nosso. O Royzão, camisa número 9. Já pede essa primeira. Na vila deu show. Agora aqui acho que vai ser impossível a gente errar, né? Vai ser impossível. Ó, nossa. Nossa, mãe de Deus. Soltou o torpedo. Onde a bola foi? Pegou lá no prédio, malandro. Eu podia acertar até o Bandeirinha. Mas o chute passou. Ó, o Bandeirinha... Olha o Bandeirinha saindo vazado, mano. Ficou com medo. A bola passou dele. Ela foi, ela foi, ela foi. Ih, caraca. A câmera mudou. Volta ali. A gente vai pra outra câmera. Tá achando o quê? A gente quer ver esse lance. Vamos por essa que temos total controle. Oi. Olha a bola ali. Vamos chegar ao máximo que dá. Mas que isso não vai. Então, ó. Ó. Nossa, mano. Quase pegou na janela da casa ali, ó. Do muro. E depois ela ficou bugada, ó. Ficou rolando bugadona. É uma parede invisível que tem ali. Mas conseguimos, senhoras e senhores. Mais um experimento com sucesso atravessando na Vila Belmiro e também aqui. E o Bandeirinha ficou maneiro, véi. O Bandeirinha saiu vazado. Pra fechar com chave de ouro, depois de conseguirmos um feito inédito, cara. Vamos fazer um gol também. Um gol de goleiro. Solta o torpedo. Roizão. É o cara e capoeirista também, hein, mano. Meteu a louca. Tamo junto sempre, molecada. E até qualquer hora com outro experimento. Dois vídeos todos os dias. Fiquem ligados no canal. Tamo junto.